E aí Clanchaldão aqui de novo. Hoje a gente está vindo com Sonic Generations, jogo de plataforma com o mascote da SEGA. É um jogo para Xbox 360, Playstation 3 e PC. A gente comprou porque está a R$2 na Steam. E vamos jogar um pouquinho. Tudo bem. Daí você começa acho que na Green Hill Zone. É bem bonito. Eu não conhecia esse Sonic. Incrível não conhecer. Porque eu jogava muito na infância e por muito tempo foi um dos meus jogos favoritos. Não sei se por falta de opção. Mas não era não. Tinha as locadoras. A gente estava sempre jogando coisas novas. Mas o Sonic era um dos meus favoritos. Você vai perder um pouco. Então tenha cuidado. Ele deve ter um botão X para usar isso. Ele quer te ajudar. Eu tenho certeza. Mas eu não gosto. Ele tem um botão X para usar isso. Vários loopings. A música e o som são idênticos às versões antigas. Nada muda. Queria não ter tomado dano. Mas foi difícil né. Ele não tem essa capacidade de não tomar dano. Olha lá. Tem uns jogos de câmera bem legais. O que você está arrumando isso aqui? Bom, bom, bom. A gente ainda está com um minuto aí de área. Mais uns efeitos loucos de câmera. Já está acabando. Vê se você ganha aí. Uns bônus. Perfeito. Rank S. Rank S. Morrendo. Morreu uma vez não. Já estou mudando né. Rank S é meio exagerado. É uma mãe. A pontuação. Depois rola aí umas animaçõezinhas. E a gente vai ignorar por completo. Depois de feito. O que que acontece? Abrem essa área aí em branco. Com um espaço assim. A gente vai entrar e vai ver que o estilo de jogo já muda. Tá vendo? Tão… É bem mais... Eu acho louco também esse tipo. O estilo de jogo já muda. Ó… Tá vendo? e aí o o tomam em é é muito rápido eu mal consigo entender o que estou fazendo e aí o direto a gente caiu direto os espetos o 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 Se ficar apertando nesses combos eu não sei o que muda na nossa vida, mas é bem legal também. Só perdemos todo o nosso impulso. Tinha um espeto ali, quase certeza que era isso. O que está acontecendo aqui? Está tudo tão rápido, de repente as plataformas deram aquela quebrada. Não pode parar de segurar o X, esqueço desse pequeno detalhe. Acho que é um pouco difícil cair para fora. O mapa não tenho certeza. Esse é ser que está acabando. Sensacional. Vamos ver os resultados, não deve ser bom. Foi até que bom. Ó, Rank S. 2S. Shooting Star. Bom. Uma vez completo, a gente meio que libera... Pelo menos nessa área a gente libera o Tails. Tem uma conversa aí. Tenho certeza que ele explica coisas importantes. E nunca saberemos o que é. Beleza, agora a gente pode alternar entre Sonics, ó. A gente pode virar o Sonic novinho. O Sonic novinho não. O Sonic tradicional e o Sonic mais moderno. Pum. Tá. Essa área aqui é tipo um limbo. E aí... Nesse limbo você vai encontrar outras áreas, tá vendo? E assim que se concluir todas elas, você consegue acessar... Não sei se você consegue umas chaves, mas você consegue passar por aqui e entrar em mais e mais áreas. Tem várias coisas interessantes, tipo... Isso aqui. Mas eu não vou mostrar nada disso, porque o vídeo senão fica imenso. Vou mostrar um pouquinho de jogabilidade. Se nem... Eu confesso que eu ainda não achei nem chefe. Bom, eu acho que é isso aí, né? A gente jogou um pouquinho. Se vocês gostaram da nossa gameplay, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, na verdade. Metroidvania. Mas a gente não conseguiu deixar de jogar Sonic. Que custava 2 reais na Steam. Deixa um comentário aí pra gente. Se a gente sempre responde, eu tento. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. 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 Tchau.